Olá, galerinha sorriso! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é 14 de julho, terça-feira, mais um vídeo da palavra do dia vivo, sinal diário. E se você é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda! E já se inscreva aqui no canal, ok? E o tema de hoje é... Escondendo nossas mágoas! Eu tinha sido convidada a falar em uma igreja, e meu tema era uma história sincera sobre como representamos o nosso quebrantamento perante Deus e recebemos a cura que Ele deseja conceder. Antes de terminar com uma oração, o pastor se colocou no corredor central, olhou profundamente nos olhos dos seus congregantes e disse Como seu pastor, tenho o privilégio de vê-los no meio da semana e ouvir suas histórias de quebrantamento. E nos cultos do fim de semana, sinto a dor de observá-los escondendo as suas mágoas. Meu coração doía com as mágoas ocultas que Deus veio curar. O escritor de Hebreus descreve a palavra de Deus como viva e poderosa. Muitos têm entendido essa palavra como a Bíblia, mas é mais do que isso. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele avalia nossos pensamentos, atitudes e ainda se nos ama. Jesus morreu para nos dar acesso à presença de Deus o tempo todo. E embora saibamos não ser sábio, compartilhar tudo com todo mundo. Também sabemos que Deus pretende que sua igreja seja um lugar onde possamos viver sinceramente, como seguidores de Cristo, quebrantados e perdoados. Deve ser um lugar onde levamos os pardos uns dos outros. O que você esconde dos outros hoje? E está tentando esconder-se de Deus também? Ele nos vê através de Jesus e ainda se nos ama. Agora repita comigo. Quem você considera para ajudá-lo em oração e elevar os seus pardos? É uma pergunta. Responda para você mesmo. Deus nos vê com os olhos de um pai. Que lindo. Isso aqui é muito importante. Mesmo assim, mesmo Deus já sabendo de tudo, de tudo. Tipo, nossas dores, nossos pensamentos, nossas mágoas. Ele quer que a gente fale isso para ele. A gente converse, abra o nosso coração totalmente, se esvazia, que ele vai nos ajudar. Olha que lindo! A gente vai ler hoje em Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. E o novo que a gente vai escutar hoje é aos olhos do pai do diante do trono, ok? Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, que nos ajuda muito para o crescimento do canal. E o YouTube entende que você está gostando do vídeo e recomenda nosso canal para outras pessoas, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, me siga lá no Instagram. Estou todo dia por lá em tempo real interagindo com vocês, ok? Continue com alguém. Provavelmente alguém que veio aí na sua mente agora, pensou nessa pessoa. Pois então, pega esse vídeo e envia para ela. Ela precisa escutar essa palavra. E Deus vai falar ao coração dela assim como falou ao seu. Não aguarde só para você. Compartilhe com alguém, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo. Abraço! Beijos! Tchau!